Pingo d'água, torneira aberta, torneira fechada. Olha só, nós recebemos aqui constantemente reclamações de falta de abastecimento de água. Como vocês podem ver, nós estamos aqui no Ibiza. Nesse período agora, estamos a mais de quatro dias sem abastecimento de água. Isso é inadmissível. Nós moramos às margens do rio Xingu e não ter água é uma coisa sem noção. Nós acreditamos que o poder público é falho em relação a isso. E nós temos a solução. Olhe o exemplo das cidades onde o saneamento básico é privatizado. Nós podemos fazer essa desestatização da COSALT, garantindo assim que todas as torneiras em Altamira tenham água potável de qualidade. Mas Nelson, eu estou desempregado, eu sou baixa renda, minha família tem pouco dinheiro. Eu vou precisar pagar minha água? A resposta é não. Nesses casos, o município pode subsidiar a sua conta de água. Nós já pagamos mais de um milhão de reais pelo abastecimento de água no nosso município. Todos nós pagamos através dos nossos impostos. As pessoas de baixa renda, elas serão subsidiadas pelo município e não terão nenhum tipo de pagamento para o seu líquido tão precioso. A desestatização da COSALT, ela visa trazer a qualidade no abastecimento de água, tanto na sua continuidade, quanto na qualidade também. A sua louça não vai ficar mais suja, você vai conseguir regar suas plantas, tomar banho, entre outras atividades básicas da sua casa, do seu lar e do seu dia a dia. A desestatização da COSALT